Fala ou vai, o editorial do Fórum Os Meia Queridas, Queridos e Querides. Quem deu as joias para Bolsonaro e Micheque? Quem foi? Como que essas joias, essas joias, não, essas pedras preciosas foram entregues a ele? Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um registro. A primeira publicação a tratar desse assunto foi a Fórum, na terça-feira à noite. Ainda a gente manchetou a partir do contato da assessoria da Jandira. Temos aqui uma bomba e tal. A gente deu a história das joias. Ontem, Jandira Feghali esteve aqui, às 11h30, e a gente passou para vocês todo o contexto dessa grande história. Não aqui reivindicar furo, mas, de alguma maneira, a Fórum fez um trabalho de apuração, a partir de uma investigação, os créditos são todos dela, da Jandira Feghali, que tinha checado e-mails, comunicados, registros da presidência. Então, ela já tinha feito todo esse trabalho. Parabéns à Jandira Feghali, que veio, agora surgiu o e-mail que a Jandira já tinha com ela e que consolida toda essa narrativa, essa história, de um claro desvio, de um presente entregue ao presidente da República, no exercício do cargo. E a primeira-dama, no exercício do cargo, tanto que o e-mail é um e-mail oficial para o Mauro Cid, o ajudante de ordens do presidente da República. As pedras preciosas foram entregues a Bolsonaro em Teófilo Ottoni, cidade, inclusive, administrada pelo PT, que tem uma área de garimpo. Aí, a questão que a gente se coloca é o seguinte, por que essas joias foram entregues pessoalmente, essas pedras preciosas? É que é tanta coisa a gente falar joia, que já misturou tudo, porque ele recebeu joia também. Essas pedras preciosas foram entregues pessoalmente. Porque, evidentemente, você não vai mandar entregar pedra preciosa pelo correio. Você não vai mandar por motobólio, pedra preciosa. E você não entrega na mão de qualquer um. Aproveitando da passagem de Bolsonaro por essa região mineira, muito provavelmente, aqueles que foram beneficiados por uma legislação imoral e canalha na questão do garimpo no Brasil, que levaram da legislação e de uma perseguição a índios nas terras indígenas, que levou a uma calamidade pública no começo do governo Lula, na Amazônia, muito provavelmente, um grupo de garimpeiros. que trabalham e atuam na ilegalidade, decidiu recompensar Bolsonaro, entregando a ele pedras preciosas. Que, evidentemente, não era uma homenagem. Estamos lhe entregando essa pedra preciosa, doutor? E o senhor pega as pedrinhas? Não era assim? Era uma caixa. E entrega lá para a presidência da república, para elas virarem o registro da admiração que este povo do garimpo tinha pelo senhor, quando dá passagem pelo governo, dá sua passagem pelo governo, então vai ficar guardada. No estoque, sei lá onde, da presidência da república. Era um pagamento. Entrega em mãos, para que não houvesse dúvida. E quem entregou, eu queria saber, quero que o senhor saiba que fomos nós. Porque quando você entrega uma coisa em mãos, é que nem aquele cara que entrega o presente no aniversário da criança e quer abrir, correndo para mostrar, fui eu que dei esse aí. Ou então, foi o nome grandão. José da Silva. Ele comprou, não para que a criança fique feliz. Ele comprou para ele se aparecer, se mostrar para a família, para a criança, para quem quer que seja. É aquele cara que te dá um presente no Natal e que chega na roda dos amigos, eu tenho o melhor cuísque para roubar. Ele quer registrar. Ele quer mostrar que deu. Quem foi lá? Bolsonaro tem que explicar isso, é óbvio, viu? Ele tem que ser chamado na CPI agora, para se explicar. Na CPI dos atos, golpista. Mas, porra, uma coisa tem a ver com a outra. Porque, não sei se isso foi usado para financiar. Precisa perguntar para o Mauro Cid, você deu na mão do Bolsonaro, Cidão? Cidinho, né? Cidão é o pai. Dão na mão dele? Ah, dele. Então, Bolsonaro, vem aqui. O que você fez com a caixa dele? Olha, eu comi gente. Como ele falou do dinheiro da volta. Você falou, não, o que você fez com o dinheiro aí, da divisão dos recursos que ela dá para você? Eu comi gente em Brasília. Querendo dizer que estava comendo prostituta. Ele fez isso? Então, ele comeu gente? Ou, eu pus, ó, tá ok? Eu pus a poupança lá para comer um caldo mecânico e comer uns pastéis. R$ 17 milhões dá R$ 200 mil por mês. R$ 200 mil por mês de juros. R$ 200 mil por mês de juros, correção monetária. Esse cara ganhou R$ 17 milhões agora. E aí, por acaso, quem que mandou o Pix? É ter um mapa pronto para ser feito, gente. Para se chegar nos nomes dessas pessoas que entregaram e aí entender a motivação. Fazer falar que nem aquele juiz lá. Ah, eu dei porque eu quis dar, porque o coitado está sem dinheiro. Ah! Para! Alguém... As pessoas fazem doações espontâneas? A fórum precisa de doação. Pix é louco. A gente está fora e o outro copo pode doar. A gente precisa, a gente vive disso. Então, pô, mas não chega aqui, sabe? Um, a caixa de pedras preciosas, sabe? Generosamente. E se alguém mandar aqui um Pix mais alto, e às vezes manda, tem gente muito generosa, eu quero saber o nome. E, em geral, procuro até a pessoa, tanto para agradecer, mas para saber quem é, contar histórias, bater papo. E não precisa ser de R$ 500 mil. É que, em cima de R$ 500,00, eu já estou perguntando. Para saber de onde veio o recurso, por que veio. O Bolsonaro não sabe quem deu? Claro que sabe. E quem deu, deu por quê? Vai precisar explicar. Essa história das pedras preciosas, que foi levantada pela deputada federal Jandira, fegaram todos os créditos a ela, merecem ser dados, e aqui a gente faz questão de dar, entrevistá-la. Trouxemos ela aqui para uma entrevista. Ah, deixar claro que o trabalho da apuração foi feito por ela. Essa é talvez a história mais contundente, que é mais contundente ainda, de desvio de recurso, do que as joias do príncipe, para Michele. Porque lá tinha um príncipe, tinha um país, e aí você sabia de onde veio agora. A mesma história do PIX, todos os rios estão caminhando para o mar. Estão todos indo na mesma direção, como em geral o época. Estão caminhando, porque tudo leva a enriquecimento, e há uma provável lavagem de dinheiro de Bolsonaro para poder bancar a sua vida tranquila e serena e para poder fazer riqueza pessoal do tempo que esteve na presidência com o dinheiro que ele está lavando. É lavagem de dinheiro e precisa-se ir atrás disso. A Polícia Federal tem que estar investigando isso. Imagina o Flávio Dino, não vai perder essa oportunidade de investigar uma pessoa sabidamente envolvida com desvio de recurso público desde o tempo de vereador. É um cara que fazia na chavinha desde que se elegeu vereador no Rio de Janeiro. E que aí ensinou os filhos a fazerem, todos fizeram. E o seu Flávio é outro que precisa ser muito bem investigado. Flávio Bolsonaro pedia uma loja de chocolate, toda vez que eu entro nessa loja eu lembro dele, onde só se pagava em dinheiro. Ninguém usava cartão, só a única loja do Brasil onde todo mundo pagava com dinheiro. É disso que se trata, essa família é especialista nisso. E precisa ser investigada. Esses recursos, essas pedras preciosas, por trás delas a gente vai encontrar o modus operandi que existe da rachadinha. Mas mais além do que isso, a gente pode chegar a uma grande operação que vai desinvocar, se justiça for feita, com a prisão de Jair Bolsonaro, o que seria um alívio para a democracia no Brasil. Era isso que tínhamos para hoje nesse palovar. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Música 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 Música